Faz a intro aí do vídeo, faz a intro do vídeo Fala galera, como vocês vão? Não, pera Fala galera, como vocês vão? Vocês tão suave? Então, hoje O vídeo de hoje vai ser Sobre, sobre Valeu Então, é O meu vídeo passado vai ser o vídeo passado Não é osso não, filho Não é osso não É fino, mas é osso não Então, o que que acontece Há uma semana, ele tá comendo sofrimento É, há uma semana, ai, agora mesmo É, há uma semana atrás A gente adotou um dog Mas depois dessa Primeira semana de sobrevivência dele Aqui no Lolo House Ele já conseguiu criar inimigos Inimizados com a vizinha Mas olha o porquê, olha o porquê Mano, esse cachorro atentado, pera aí, mano Deixa eu entrar aqui fora, traz ele aí, traz ele aí Fala aí, galera, como vocês vão? Vocês tão suave? Galera, é o seguinte No vídeo de hoje vai ser um vídeo, assim, triste É, triste, porque que acontece? A gente vai ter que Doar o Loli pra uma outra pessoa Por quê? Eu vou falar baixo aqui O principal motivo A vizinha aqui já reclamou Que o cachorro fica chorando Por que que ele fica chorando? Porque é assim, ó Minha rotina de dia Do dia a dia é Mano, eu não passo em casa E a maioria do tempo Essa coisa mais fofa aqui Fica sozinho Ele fica sozinho E me parte o coração Deixar ele sozinho aqui Ele fica chorando A vizinha reclamou aí Entendeu? Então, parte o coração Deixar ele sozinho E eu queria dar Total atenção pra ele Mas não dá, né? Assim, ele foi O tempo que ele ficou aqui Foi muito bom E disse, mano Esse cachorro é muito atentado Olha o que ele tá fazendo agora, ó Você quer o tronco? Você quer o tronco? Pega o tronco aqui, ó Pega o tronco, pega o tronco Pega o tronco A gente encontrou alguém Que vai ficar com ele E essa pessoa também tem Um outro cachorrinho lá Que pode brincar com ele E sempre vai ter gente Na casa pra dar atenção Então, assim Por um lado vai ser muito bom pra ele Porque ele vai ter atenção Não que eu não tava dando atenção pra ele Mas é Me cortar o coração Tipo, eu saí Tipo, assim O que eu tava fazendo? De manhã eu brigava com ele Eu tinha que sair pro trampo Cortar o coração Ver ele ali sentado Ali na frentinha Ali me esperando Aí tinha que voltar no almoço Ficar com ele de novo Aí depois Antes do meu outro trampo Eu tinha que voltar aqui de novo Aí depois No meu outro trampo Eu chegava em casa Sei lá, 10 horas E tava meio cansado Já brincava com ele E, mano Eu não queria deixar ele Mas É a melhor opção Por enquanto Tem alguma coisa que tu faz, João? Então, é... Eu deixo aqui O meu recado Muito triste Porque aqui Tá deixando O Lolito Você vai falar Um pouquinho mais alto, mano? É que é um momento Fúnebre, tá ligado? Não, fúnebre não Porque não morreu Mas... É esse cara Mas, meu, é isso Tipo assim, meu Eu queria ter muito cachorro Ainda quero ter muito cachorro Mas, infelizmente Ele come graveto Ele come tudo, ó Ele come tudo, ó Quer o gravetinho? Oi, 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 oi Como fico muito tempo Durante a semana Sozinho aqui O cachorro iria brincar comigo E tal, mas... O cachorro iria brincar comigo Que dó, mano Ia brincar comigo Ia brincar com ele Pá, mano Entendeu? Ó, louco Um ia ajudar o outro É, mano Mas, meu Essa rotina que eu tenho Não vai dar É que, tipo Eu fico com muita dó De deixar ele sozinho Ó lá Ó, tadinho dele, ó Ó, ele fica assim Olhando pra mim, mano Ó, juro Corta o coração, mano Deixar ele aqui sozinho Aí ele fica chorando Nossa, eu fico com muita dó Mas, a gente vai entregar Pra uma família aí Que vai dar muito amor Carinho pra ele E também O que acontece? É tudo certo Ele não vai sair totalmente Assim dos vídeos Ele vai aparecer Alguns vídeos aí Com a gente Porque a gente tem Contato com a família Então, de vez em quando Ele vai aparecer aí Né não, Menotti? Tu vai conhecer Sua família nova Né? Você vai conhecer Você vai conhecer A família nova Você vai conhecer A família nova Mas, enfim Ó, o que que eu vou fazer? Aqui eu tenho As nossas vasilhas Que eu vou dar junto Que eu comprei Vou dar também Essa ração aqui Que eu comprei Essa raçãozona Que eu comprei O que mais? Eu vou dar esse ursinho aqui Que, meu Esse ursinho aqui Virou o xodózinho dele Mano, você não tá ligado O que ele fez? O que que ele faz? Ele pega esse ursinho aqui Ele pega Ele leva lá do mato E deixa lá Ele nunca, tipo Pega ele E, tipo, leva na caminha Nem nada Aí a gente já tava chovendo O ursinho tava lá Ele molhou o ursinho Aí ele foi lá Pegou o ursinho E levou pra cama Juro, mano Juro Ele nunca faz Nunca faz isso Só porque o ursinho tava molhado Ele levou pra cama É porque ele tava sentindo Com calor, cara Ele queria algo úmido Perto dele Verdade, isso mesmo É, estratégia Isso mesmo Não, e outra coisa Que ele fez Quer ver? Cadê? Olha aqui, ó Eu tinha comprado uma bola, né? Pra gente ficar jogando Aqui em casa, né? Olha o que o bendito fez Murchou a bolinha Murchou, mano? Murchou, mano Agora a bola não rola Olha, tem lutado, mano E as fraldinhas aqui, ó Pra colocar no chão Ih, a gente vai passar lá no pets O que eu vou fazer? Eu vou comprar uma bolinha E ver se a gente tem um ossinho, mano Pra dar pra ele também, né? Porque dá, dá um presentinho, né? Então, bora então, mano Bora então, mano Vem, satanóizinho Vem, vem, vem Ah, mano, tá partindo o coração agora Eu tô ficando... Mano, sério, ó Olha, sério Ô, mano, chegamos no pets Vem, vem, vem Vem cá Vem cá Ah, vai Ele tava pedecendo, mano Tava pedecendo Tá seguindo, tá seguindo Não, é que tipo A gente queria colocar o leito no chão Mas tá cheio de cachorro aqui, mano Ó, toma cuidado, hein Ó, tem um cachorro ali na frente ali Ó lá, ó lá, ó lá Nossa senhora, Jão Olha o preço disso aqui, mano Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê, mano? É um corquinho, mano Mano, você tem que ir no papo É um corquinho desse, malandro Ele é ferrado, mano Olha... Não, na moral Isso aqui eu faço na minha casa Na humilda Olha como que tá Isso aqui, mano Isso aqui Ó, essa aqui tá, viado, ó Essa aqui fica muito grande É, mano, aqui não tem mais nenhuma, mano E essa aqui, ó E essa aqui, ó De fluflu Ele é de madame, ó Tá ligado? Madame, pau Ah, ele não é, viu Nossa Vou colocar uma dessa aqui assim, ó Purple pra ele, ó Purple Ah, essa daí é a cara dele Mano, não é muito bravo Ele ia arrancar essa flor em dois dias Aqui, ó Ai, mano, ficou mal de uma hora Ah, não tem coleirinha, mano Vamos ver o bagulho pra ele, o bolinha Será que a gente não achou a coleirinha? Vinte e quatro Que susto, velho Que susto, meu Deus Deixa eu ver esse pneuzinho aqui Deixa eu ver esse pneuzinho Deixa eu ver esse pneuzinho Deixa eu ver esse pneuzinho, mano Fechou? Fechou Deixa eu ver esse pneuzinho aqui Vem cá Aqui, ó Aqui, ó Parou, parou Aqui, ó Vamos dar esse aqui pra ele, ó É, mano Vou dar um oção pra ele, fi Tá maluco? O João O João correu atrás do Lolita O João correu atrás Mano, acho que eu vou levar Essa bolinha Esse osso aqui pra ele, ó Porque, como ele é filhote Ele fica roendo, roendo, roendo Os bagulhos Mano, acho que eu vou levar Esse aqui pra ele, ó Olha, Lolita, ó Um assim, ó Um assim, ó Ó Acho que ele gostou Acho que ele curtiu, hein O bagulho, ó Curtiu o bagulho, hein, ó Olha lá Que menina Que menina Lolita Que menina Que menina Que menina Que menina Esse lacinho aqui, ó Tava no ursinho dele Aquele lá O elefantinho, né É o que eu vou fazer Eu vou pegar esse lacinho Vou colocar ele pra dar de presente, né, mano Mano, vai ficar bonitinho Eu falei Vai ficar bonitinho, ó Ela faz aquele lacinho Cadê essas menina, meu pai? Ô, caceta Tá calor aqui, velho Uma hora depois Calma, não vai ver aí, né, não Não vai ver ainda, não Pô, dá um salve aí pro pessoal Não, dá um salve aí, pô Dá um salve aí, pô Dá um salve aí Olha lá, João Tá com vergonha É que elas são muito vergonhosas, João Vai, dá um salve aí Não, dá um salve Salve, gente Fala uma frase de efeito agora Uma frase assim pra impactar os jovens Que estão assistindo Tá calor Beleza Beleza, beleza Olha que bonitinho, olha que bonitinho Eu quero uma vida Olha lá Ele tá muito bom Ele tá muito bom Ele tá muito bom, mano Comprei um bagulho aqui, ó Eu comprei um ossinho e um pneuzinho Olha, vem brinde Olha o pneuzinho aqui Nossa, para de verdade Olha, até dá um ursinho junto Caraca Segura Segura, se vira O cachorro agora é seu Quando ele crescer, ele vai estar mais pesado que isso aí, ó Vixe, ela vai lá, vem lá, vem Amanhece o tempo, ela vai cheirar Calma Agora você vai cheirar E aí, pode entregar pra dona? Pode Olá, pegou seu presente Ela tá lá em cima? Agora, agora a gente vai entregar pra dona Nem ferrando Nem, não, nem ferrando Gente, eu tô arrumada Nem ferrando que você fez isso, mano Não tô acreditando, na moral Não tô Não, nem ferrando Eu sabia que você queria Ela tá enfeitada com o cachorro É só o presente dele, entendeu? Gostou do presentinho, ó? Óbvio Então já pode pegar Dá meu cachorro Vai, dá licença Tchau Meu coração, meu coração Tchau Não, mas ó Agora ó, você tem que cuidar Cuidar dele Lógico, olha Lógico Dá um beijo Você vai cuidar dele? Vou, né? E o nome dele vai ser? Lolito Ah, tá A da pipoca Pipoca? Caramba, o bagulho é um pitbull Chamando de pipoca Não, mas é Que nem a mulher lá do pet Falou A Lolito A mina do pet falou assim Lolito, um pitbull Olha que bonitinho Ó, o pessoal vai ficar bravo Se não cuidar dele, meu Se não cuidar dele, ó Você vai saber Aqui, ó Olha aqui, ó Tem um ursinho Tem fralda Nossa, eu vou brincar Com esse ursinho Ração Fralda Olha aqui, ó Ih, olha isso aqui Na moral Tem um pneu, velho Nossa, o pai falou Que ia dar um pneu pra ele, né? Pneuzinho Será que ele quer fazer xixi? Quer Ai, meu Deus Olha, mas vamos sério, ó Esse vídeo aqui Esse aqui que eu tô gravando Vai ser semana que vem Você vai postar uma foto dele Eu vou botar seu Instagram E o pessoal vai seguir você Se você não cuidar dele Todo mundo vai atacar você Fechou? Tô falando sério, filho Tô falando sério Tô falando sério Não é não, João? É assim Lógico que é sério Quando foi assim o pessoal Ele vai comentar assim Cadu bunda mole Eles foram lá com banho Querendo ou não Ele é um cachorro do YouTube É Ele é Não é não É meu Ô, você deu um ursinho Pujão também Tá, João Eu arranquei da perna dele Oi, aí Vai soltar a Mel junto com ele Pra ver? Deixa eu ver Vamos soltar Ele tá aqui, ó Ela tem um pouco de ciúmes Não, mas ela não vai morder ele Não, a Mel não morde Não, a gente tá bonita, né? 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 Vem, Mel Da gata, gata Mel Ela desistiu da gente Mel Ela falou assim Me trocaram Me trocaram já Nossa Chegou um intercrente novo Lolita Ai meu Deus do céu Calma Olha Ela fez corrigão Ai meu Deus Calma Ela tá puxando Deixa eu puxar pra ver Deixa eu só esconhecer aí, ó É, olha aqui Vamos ver o que ele faz Ai meu Deus Ai meu Deus, você arruma aqui, vai Que eu vou me lhe dar Vamos ver o que dá Ai meu Deus, intimidade Vai Tá assustando ela, bonito Dá um mocinho pra ele pra ver É isso aí, ó Nossa, gente, parece de verdade Olha só Não é de verdade Come Deixa eu ver se eu comer, então Você vai ter que comer Ai, caiu um pedaço É de verdade Eu como? Ai meu Deus Ele tá comendo Eu como? É, mano Eu fiz, mas é sério Tá de verdade, mano Mó de mentira Não, a gente é um Tem até comida pra nós, velho Tem comida, tem comida, mano Gente, eu vou cuidar Vou dormir com ele Vou dar banho nele Vou... não sei Eu vou não ser Nossa, eu tô até vendo, mano Pessoal, na moral Eu vou botar o Instagram dela Se ela não cuidar dele Vocês vão ver nos stories Se ela não cuidar bem dele Vocês podem de buiá De xingar ela Na moral Gente, aonde ela for eu vou Aonde você 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 for eu vou Só vou ensinar ele A morder o Lué Ah, vai o quê? Ensinar ele a morder o Lué Ah, beleza, então Vou pegar essa sua perna aqui, ó É, vamos combinar aqui, né? Nossa, eu vou ter o osso Eu acho que o osso é mais grosso Que a minha perna O osso é mais grosso Pessoal, tudo bem Se eu mais me enxame o meu canal Vou fazer uma make básica no Lué Ai meu Deus do céu Eu tenho que aguentar isso Show, vai cuidar bem dele Pá, suave Mamãe é uma mamãe que cuida Não é minha irmã A cada três horas Vocês colocam lá Laura, já deu água? Já deu comida? É verdade, é verdade Enche o saco dela Enche o saco Porque senão ela esquece Ele quer comer minha bichina Deixa eu comer Ele gosta de ficar assim, Laura Isso, estica ele Eu vou cuidar do cachorro Ah, na moral Devolve ele, na moral Gente, eu vou cuidar bem Nem do Lolito, tá? Tá bom? Ah, e aí? Se inscreva no canal Dá like, viu? Beleza, pessoal É isso, pessoal Esse é o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreva Comenta E vai lá no Instagram da Laura E cobra ela Pra ela cuidar bem Laura, pode comenta Eu vou deixar aqui Aí vocês vão lá E xingam ela Porque se ela não cuidar bem dele Não é de boia Ela tá passando Ela tá passando Ela só quer status Ela só quer status Quem vai cuidar do cachorro Sou eu Mentira, ela nem mora aqui É, pessoal Tu foi dessa, ó Porque deixou ela triste, mãe Deixou ela triste, ó Eu vou embora com ele Então pra minha casa De verdade Vai embora, deixa o cachorro